Banda Planta e Raiz usa algo para oferecer experiência aos fãs através de NFTs Então pra comemorar aí os 25 anos da banda, eles lançaram a coleção NFT Na verdade eles atualizaram com uma oferta aí, com possíveis experiências exclusivas, né? E é interessante porque muita gente durante muito tempo via essa história aí Ah, agora tem NFT, que é arte digital e tudo mais Daí o cara lançava a sua coleção NFT, aquela coleção não servia pra nada Era só pro cara entrar na carteira dele e ter a fotinha lá do artista, do não sei o que E ninguém tava interessado nisso Então, recentemente é que o pessoal começou a perceber Olha, esse NFT tem que dar direito a alguma coisa pra pessoa Então quem é portador de um determinado NFT, de uma lanchonete, que ela tenha desconto nessa lanchonete Ah, o show aqui do fulano, ah, e esse show vai ser vendido via NFT Você tem que ter o NFT pra entrar e aquele NFT é uma recordação que você tem de ter ido naquele show Isso daí já começa a fazer sentido Então agora as pessoas estão começando a entender um pouquinho melhor o NFT Não é só fazer um JPEG todo cagado ali e falar que aquilo pode ser negociado futuramente Que vai dar certo, né? São pouquíssimos que conseguiram fazer isso Inclusive o Trump, na verdade, ele conseguiu vender o NFTs aí a 99 dólares cada um Mas é muito raro alguma ação de venda de NFT só pelo NFT E aí